Eu achei interessante ao ver essa notícia que a autora da série Harry Potter, J.K. Rowling, respondeu lá uma discussão, um intenso debate sobre quanto seria o custo para se estudar lá em Hogwarts. Enfim, onde o Harry Potter estudou e etc. Eles estavam tentando fazer um paralelo com a realidade. E aí ela simplesmente respondeu que não tem custo algum, que o Ministério da Magia cobre todos os custos. Bom, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. E até engraçado, tem muita coisa para falar sobre essa resposta. Ainda que seja uma obra de ficção e você possa dizer que é apenas uma obra de ficção, fantasia, então você não tem que exigir uma coerência ou um paralelo com a realidade. Mas eu não vejo como alguém vai escrever um livro e produzir algo sem querer ter um efeito na realidade, sem querer transmitir algum tipo de valor. Sempre vai ter uma intenção por trás. E se a obra é simplesmente pura fantasia e não se espera que tenha nenhum impacto na realidade, então seria uma obra muito vazia. Eu não sou fã de Harry Potter, mas eu acho necessário comentar isso para fazer um paralelo na realidade que a gente vê. Então, muita gente ainda acredita em almoço grátis, acredita que exista almoço grátis. O pessoal, por exemplo, aqui no Brasil, estuda nas universidades públicas estatais, eles acham que aquilo é de graça. Mas não é de graça, porque todo mundo está sendo roubado para sustentar o que eles chamam de ensino. E muita gente aproveita, faz o vestibular e tem um benefício próprio, quer dizer, as custas de todo mundo. Por que eu tenho que pagar para outras milhares de pessoas estudarem, sendo que eu não tenho benefício nenhum com isso? E não é só questão de ter benefício, porque mesmo que eu tivesse um benefício, eu não escolhi pagar por isso. Então, antes da discussão sobre o benefício, é a discussão sobre a minha liberdade de escolha entre pagar ou não pagar. Se fosse algo voluntário, ok. Se eu fosse um milionário e gostasse de fazer doações para a universidade, ok, sem problema, é voluntário. Mas no caso não é. Então, você pesquisando sobre como essa autora pensa, do Harry Potter, o que ela apoia com a posição política, você vê claramente o que ela defende. Lá na Inglaterra ela apoia o Partido Trabalhista. Enfim, eu não estou falando que eu defendo um partido ou outro, eu estou dizendo que ela dando essas declarações, ou, por exemplo, dizer que nos Estados Unidos o Obama e a Hillary seria ótimo eles estarem no poder, quer dizer, isso mostra o quê? Que ela é claramente estatista. Ela não só apoia o Estado, como ela se posiciona politicamente a favor de um candidato ou outro e espera que tudo continue a mesma coisa. Foram feitas algumas perguntas no Twitter lá, para ela, depois dessa declaração, e eu não vi resposta nenhuma. Eu pesquisei na internet e não vi nada. Então, assim, é um mistério de onde que esse Ministério da Magia retira dinheiro. É até engraçado, é até emblemático ele chamar Ministério da Magia, porque esse nome poderia ser aplicado ao que você tem aqui. Ah, Ministério da Educação, de onde que vem o dinheiro? Ou qualquer coisa que você chamar relacionada à educação, Secretaria da Educação, o governo cuidando da educação, educação no direito. Tá, mas de onde que vem o dinheiro? Vem de roubo, ou seja, imposto. Então, eu acho que, para ter o mínimo de coerência, ela deveria responder isso, ainda que ela não seja obrigada, mas ela pode esperar que o imaginário popular resolva, que as pessoas continuem imaginando o que acontece, ou interpretando de forma subjetiva, mas ela deveria, seria interessante ela ser confrontada e responder na obra dela de onde que vem esses recursos. E outra coisa, que as pessoas podem se enganar, mesmo que a pessoa diga, ah, mas é uma obra de fantasia, é tudo uma magia, o dinheiro pode ser gerado do nada. Bom, isso não é tão fantasia não, porque isso é o que acontece na realidade. Os bancos centrais geram dinheiro do nada. Basta apenas aumentar dígitos em um computador e pronto, você tem dinheiro do nada. Isso se chama inflação monetária. E a gente já sabe os efeitos disso. Quanto mais você faz isso, você desvaloriza a moeda e depois você vai gerar o que eles chamam realmente de inflação. Eles confundem a inflação monetária com a inflação de preços. E, bom, então como é que lá no mundo do Harry Potter isso não acontece? De novo, ela não tem obrigação de dar satisfação sobre nada, é uma obra de fantasia, ok, pode ficar nesse âmbito. Mas eu fico preocupado porque algo tão popular, que afeta tanta gente, que tem tanta gente consumindo, como que as pessoas vão absorver isso? Elas vão diferenciar isso da realidade ou elas vão assumir simplesmente que educação é um direito e, enfim, o Estado que seja, dê o nome que quiser, o Ministério da Magia tem que fornecer? Na realidade você só muda o nome, mas o conceito é o mesmo, é um conceito irreal. E a gente tem que se preocupar quando você tem conceitos fictícios e reais, porque aí você está alimentando justamente a ideia de Estado, que é a maior ficção que existe. Ou seja, todos viverem as custas de todos. O Estado cada vez mais endividado e todo mundo passando aquela mensagem hipócrita de que não está tudo bem. Hoje, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem sobre a questão aí da inflação, que eles estão preocupados, a inflação de preços, e dizendo que não, porque isso aí até mais para frente, agora mais para frente, isso aí vai ser controlado. Mas com que moral eles afirmam que isso vai ser controlado no futuro, sendo que eles não puderam prever isso? Se eles falam que a economia vai melhorar alguma coisa, como se eles estivessem em controle disso, então por que eles deixaram chegar nesse ponto? Então, se eles tinham controle disso, como é que eles explicam chegar nesse ponto? Então, significa que eles não têm controle de absolutamente nada. Eles estão apenas soltando frases aleatórias e conforme a ocasião. É apenas isso, é um bando de picaretas, parasitas inúteis, charlatães, enfim, que levam, que infelizmente têm ainda a crença, a partir das massas, elas creem no que eles falam, ou não creem, mas, enfim, continuam dando suporte e a gente vive essa fantasia. Então, quando eu vejo essas obras de ficção, em muitos aspectos, eu não vejo diferença com a realidade, porque o que a gente vive hoje também não deixa de ser uma ficção. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti